Aula 40 Conteúdo Resolução de situação-problema Questões ENEM, SAEB e vestibulares envolvendo probabilidade condicional Habilidades Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade Descritor 35 Associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do Saber Mais com o professor Alexandre O nosso conteúdo é sobre probabilidades Foi todo mês de outubro sobre probabilidades Hoje veremos mais alguns casos sobre as probabilidades condicionais Então, para lembrarmos um pouco o que é a probabilidade condicional O que acontece aí? Vamos, então, fazer a leitura da probabilidade condicional Ela trata da probabilidade de ocorrer um evento A Tendo ocorrido um evento B Ambos do espaço amostral S Então, temos um espaço amostral que são todos os elementos Daquela primeira informação, todo o conjunto Ou seja, ela é calculada sobre o evento B e não em função do espaço amostral S Quando falamos em matemática, fica um pouquinho complicado Mas é muito importante você entender isso que está escrito aí Para ficar melhor Para ficar melhor, eu trouxe aqui uns exemplos O nosso primeiro exemplo é uma questão do Enem de 2012 Olha aí, hoje, dia 29 de outubro Dia 31 de outubro É o famoso Halloween, dia das bruxas Então, estamos perto do dia das bruxas Eu trouxe aqui para vocês uma questão do Enem envolvendo aqui O Halloween, contos de Halloween Em um blog de variedades, músicas, mantras, informações diversas Foram postados contos de Halloween O Halloween é essa festa agora conhecida mundialmente Espalhada pelos Estados Unidos É uma festa mais para países de língua inglesa Mas os Estados Unidos aí que fez uma grande propaganda Sendo conhecido no mundo todo Então, dia das bruxas Então, após a leitura Os visitantes poderiam opinar assinalando suas relações Sobre esses contos aqui de Halloween Eles têm, né As seguintes aqui, ó Divertido, assustador Ou podem colocar muito chato, né Chato, não muito Chato, ou chato Ao final de uma semana O blog registrou o que? 500 visitantes Distintos Tá, o que que são distintos? Diferentes Até vou colocar em sinal matemático aqui, né Diferentes é aquele sinal que nem o do igual Mas com um traço Tá, aqui Acessaram esta postagem O gráfico a seguir representa o resultado da enquete Aí nós temos o nosso gráfico O nosso Então, aqui em cima nós temos o título Contos de Halloween Aqui O que está falando, né Aqui são as opiniões dos visitantes Facilmente, né Conseguimos ver aqui Divertido Foram 52% Assustador 15% E o chato 12% E o que que aconteceu aí? 21% Não opinaram Vamos ver o que que está se perguntando aí O administrador do blog Irá sortear um livro Entre os visitantes que opinaram Na postagem Contos de Halloween Olha só O administrador do blog irá sortear Então terá um sorteio aqui De um livro Muito importante aqui Entre os visitantes que opinaram Veja que esse livro vai ser Sorteado somente entre os visitantes Que opinaram Beleza? Já vamos aí para o gráfico lá Para mostrar para vocês Opinaram, né Na postagem dos contos de Halloween Sabendo que nenhum visitante Votou mais de uma vez Por que que é importante essa informação? Isso demonstra Que todos têm as mesmas chances De serem sorteados, tá Todos que opinaram Terão as mesmas chances De serem sorteados Isso diz Que nós poderemos resolver Essa Probabilidade Através da equação Né De uma Divisão Né Onde nós sempre estamos representando aqui Numa divisão O número De elementos de evento Dividido pelo número Tá Do espaço amostral E aí tem que tomar cuidado Aqui no nosso espaço amostral Que quando for condicional Né Ele irá ser Reduzido Tá Terá uma condição aqui Tem que tomar cuidado Nessa parte Muito bem Mas a gente já sabe Que se todos têm as mesmas possibilidades De ocorrerem Nós conseguiremos resolver Através de uma simples divisão Basta encontrarmos um numerador E o denominador Corretamente Vamos lá Vamos seguir aqui Nossa Nossa leitura A probabilidade De uma pessoa escolhida Ao acaso Entre Novamente aqui Entre As que opinaram Ter assinado Que o conto Contos de Halloween É chato É mais aproximada Por Então ele quer saber Tá Do chato Então esse aqui É o Evento Nós temos aqui o evento E aí depois Nós temos que descobrir O número de elementos Desse evento Que vai ser o nosso Numerador Carinha que vai ficar Em cima Né Da fração Numerador Vou até colocar aqui O numerador Ok Agora o nosso Espaço amostral Não é mais Todos Né São somente os que Opinaram Opinaram Vamos lá Vamos Analisar aqui Ó Não opinaram O que acontece Com quem não opinou Não vai entrar no sorteio Gente Não vai Então Vou escrever aqui Estão fora Desculpa Mas vocês estão fora O que aconteceu com eles Eles entraram No site Mas Não deram importância E não opinaram 21% Se nós analisarmos 52 Mais 15 Mais 12 E mais os 21 Nós teremos aqui Os 100% Tá Né Que são os 500 Visitantes Mas 21% Não opinaram Então Quantos que opinaram Somente 79% Opinaram Indivertido Assustador E chato E o nosso chato É o evento Não é mesmo É o que está A pergunta é Qual a probabilidade Né De ser escolhido Um chato Tá Um chato Coitado dele Não é chato Ele achou chato Né Olha aí Não vamos chamar o cara de chato Ele achou chato Tá Os contos de Halloween É a opinião dele Ó Opinião Então 12% Acharam chato Qual é a chance Né Quais são as probabilidades As chances De ser sorteado Esse Um desses aqui Que opinaram chato Então esse aqui É o nosso evento Tá Então O número De elementos Desse evento Que nós temos aqui Que são 12% É o nosso Numerador Agora a pergunta é Quem é o denominador? São todos os casos Possíveis Todos que irão Entrar no sorteio Quem são os que vão Entrar no sorteio? Somente quem opinou 79% Porque quem não opinou Não entrará no sorteio Pronto Ó É bem simples Então tem que tirar fora Fora Você não opinou Não vai entrar no sorteio Infelizmente Então quem vai entrar no sorteio São somente os 79% Que opinaram Esse é o nosso Denominador Todos os casos Possíveis Voltando pra cá Nós temos agora O nosso evento O número De elementos Do evento Que é o nosso Numerador Então a probabilidade De acontecer Vou colocar aqui O E pra esse evento Vai ser o número De elementos Desse evento Dividido pelo número Tá Do espaço amostral Que agora Foi reduzido Não é mais O S Então vamos lá Quem é o número Do evento Olha aqui 12% 12% Então é o nosso Numerador 12% Dividido E agora sim O nosso espaço Amostral Não é mais Tá Ele tá Reduzido Ok Então agora O nosso espaço Amostral É somente 79% Isso é uma probabilidade Condicional Agora professor E esse símbolo Aqui de porcentagem Ah eu adoro simplificar Vamos cortar E cortar Hum Será que pode Quando você entra Numa dúvida Dessa Você lembrará O seguinte O que é 12% É 12 sobre 100 Dividido por 79 Sobre 100 79% O que é a porcentagem É uma fração Centesimal O que é uma fração Centesimal O denominador É 100 Quem é o denominador Quem tá embaixo Da fração Beleza Agora O que que acontece Aqui Tá Vou provar Aqui pra vocês O que que a gente consegue Sim simplificar Tá Ora 12% É essa fração Aqui de cima Que tem o nosso numerador Dividido Pela de baixo Então 12% Dividido Por 79% É igual Professor Divisão de fração Aprendi na terceira série No terceiro ano Quarto ano Quinto ano Beleza Quem não lembra Conserva a primeira Repete a primeira Primeira E segunda E segunda Na segunda O que você faz Multiplica pelo inverso Da segunda Coloca então O denominador pra cima E o numerador Vai pra baixo Pronto O que você vai fazer aqui Ah Multiplica numerador Por numerador Denominador Por denominador Mas antes Você vai olhar Posso simplificar Pode Esse tá Em cima E esse aqui Tá embaixo Nós estamos Numa divisão E multiplicação Pronto Esse ficou 1 100 dividido por 100 Igual a 1 12 por 79 Ah Então Eu poderia Professor Ter simplificado Aqui Quando eu faço Divisão De porcentagem Com porcentagem Sim Beleza Agora tá aprovado Agora basta o que Nós fazermos Essa divisão Porque Nós chegamos Já na resposta 12 Para 79 Mas as alternativas Professor Não tem Ó É tudo em decimal Pede-se aqui Que você saiba Transformar uma fração Em centesimal Também Do fundamental 12 dividido por 79 Professor O número é menor Ah Então bota um zero E uma vírgula 120 Ora 79 é quase 80 2 vezes 80 Dá 160 Então não pode ser 2 Vai dar 1 79 Subtrai Vai sobrar quanto? Botar 1 Dá 80 41 De novo Professor Agora não dá Então você já colocou 0 e uma vírgula Acrescenta o 0 aqui 410 Se fosse 79 É quase 80 Se fosse 5 vezes 8 5 vezes 8 Dava 400 Então bota 5 vezes 79 5 vezes 9 45 5 5 vezes 7 35 35 39 Menos Sobrou 15 Mas já vamos analisar Porque nós temos aqui Número decimal Só dois números Após a vírgula 0,15 Então nós temos aqui Letra D 0,15 Beleza? Tá? Então o segredo aí Né? Qual é o mistério? Não tem mistério O que você tem que perceber Tá? É que o espaço amostral Não é mais o mesmo Diminuiu Reduziu Isso é uma condição Que aconteceu É uma probabilidade Condicional Tá? Né? Acontece o evento A E depois Sabendo que ocorreu O evento B Então vai ser Agora o nosso espaço amostral O evento B Beleza? Agora vamos para uma segunda Um segundo exemplo Vamos lá Também do Enem Tá? Do ano passado De 2014 Então é importante O que nos cálculos De probabilidade? A interpretação Tá? Tem que ler com muito cuidado Porque é muito fácil Você cometer um erro Para analisar O desempenho De um método Diagnóstico Realizam-se Estudos Em populações Contendo pacientes Sadios E doentes Né? Então olha só Quatro situações Distintas São diferentes Distinto Diferente Podem acontecer Nesse contexto De teste Vamos ver quais são Essas quatro Situações Até aqui né? Citado Um, dois, três As quatro situações O que que acontece? Na primeira O paciente tem a doença E o resultado do teste É positivo Pode acontecer Que o paciente Tem a doença E o resultado do teste Negativo Pode acontecer Que o paciente Não tem A doença E o resultado do teste Também deu positivo E pode acontecer Que o paciente Não tem a doença E realmente O seu resultado do teste Vai dar negativo Ok? Olha só Muitas análises Né? Isso aqui é muito importante Imagina Você vai fazer um teste E dá errado O índice de desempenho Para avaliação De um teste Diagnóstico É a sensibilidade Olha que interessante Definida Então aqui vai dizer Como foi Como é definida Essa sensibilidade Como a probabilidade De o resultado do teste Ser positivo Se O paciente Estiver com a doença Beleza? O quadro refere-se A um teste diagnóstico Para a doença A Aplicado em uma amostra Composta por 200 indivíduos Por 200 indivíduos Vamos para o quadro Aqui nós temos O nosso quadro Então a nossa tabela A doença A Resultado do teste Veja o que agora Apareceu aqui Olha só Presente E ausente Essas informações E nós tínhamos aqui Tem a doença Tem a doença E não tem a doença Então tem a doença Foi trocado ali Por presente Não tem a doença Ausente Você tem que ter Toda essa interpretação Né? Senão você Acaba aí De onde saiu o presente De onde não Então presente Tem a doença Ausente Não tem Ah professor Eu percebi isso Muito bem Tá Agora vamos para A pergunta Conforme o quadro Do teste proposto A sensibilidade Dele é D Então aqui De acordo com o teste Que está aqui Do nosso resultado Da doença A Está perguntando Sobre a sensibilidade Qual a probabilidade Dessa sensibilidade Então eu tenho que voltar Aqui um pouquinho E vejam que aqui Aparece sensibilidade O diagnóstico É a sensibilidade Ok? E aqui diz como Defina Definida Como definir Né? Definida como A probabilidade De o resultado Do teste Ser positivo Se o paciente Estiver Com a doença Resultado Do teste Tem a doença Quem é que tem A doença Aqui? Esse aqui Tem a doença Não tem a doença E a sensibilidade É de quem tem a doença Só são analisados Olha só Quem tem a doença Com a probabilidade Se o paciente Estiver com a doença Aqui você mata A charada Não tem a doença Não entra Tá? Está fora Vamos colocar ele fora Fora Saiu do espaço amostral Quem é o nosso espaço amostral agora? Somente Quem tem a doença São quantos? 95 Mais 5 Então são 100 100 Tem a doença E aí O teste Ser positivo O resultado A probabilidade De ele ser positivo Esse é o nosso evento Vejam que Tem que ter uma interpretação Positivo 95 Evento O número Do nosso Evento Então agora Vamos fazer a nossa Probabilidade O número De elementos do evento Dividido pelo número Do espaço amostral Que não é mais O nosso S Botei S aqui Mas ele já não é mais o S Agora é somente Quem tem a doença Então é um outro evento Então são 100 Do total de 100 E do positivo Noventa e cinco Noventa e cinco Centésimos Isso é noventa e cinco Por cento Olha Então nós temos aqui Alternativa correta Letra E Muito bem Eu sei Ah professor Mas quando você Consegue interpretar corretamente Fica fácil ou não fica? Fica né? Então agora Para a atividade de vocês Eu coloquei uma questão Também tem tudo a ver com O que nós vimos anteriormente Sobre os diagramas de veia Você vai fazer Os diagramas E ver a interseção Vamos lá para a questão da atividade Numa escola com 1200 alunos Foi realizada uma pesquisa Sobre o conhecimento desses Em duas línguas estrangeiras O inglês e o espanhol Nessa pesquisa Constatou-se que 600 alunos falam inglês 500 falam espanhol E 300 não falam qualquer um desses idiomas Escolhendo-se um aluno dessa escola Ao acaso E sabendo-se que ele não fala inglês Qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol Então olha só Eu quero que vocês prestem muita atenção aí Porque se você somar 600 mais 500 mais 300 O que vai acontecer? Não vai dar 1200 né? Vai dar um número a mais Esse número a mais Lembrando a nossa aula anterior É a interseção Ok? Então faça um diagrama de vem Encontre a interseção E eu tenho certeza que vocês conseguirão Resolver essa probabilidade Então agora eu vou para a correção Fiquem atentos Porque tem vários raciocínios E se você usar o raciocínio diferente Vai chegar a uma daquelas respostas Então isso também Às vezes nós nos enganamos Olha aqui está a resposta Porque já tinha sido pensado antes Quem fez essa questão Já pensou em todas as possíveis Possíveis erros E somente uma delas está certa Vamos agora então Para a correção Vamos lá Temos aí um caso Onde temos sempre que analisar Quando o espaço amostral se modifica Ele se reduz Aumentar É muito difícil Nosso espaço amostral tem que Quando falamos espaço amostral S Tem que ser todos eles Todos E aí sim a gente pode Simplesmente diminuir Mas não aumentar Então numa escola Olha só A princípio O nosso espaço amostral S Aqui O nosso espaço amostral S É sempre 1.200 Não pode passar 1.200 alunos Estão na pesquisa Então não pode passar De 1.200 Sobre o conhecimento De duas línguas estrangeiras O inglês E o espanhol Nessa pesquisa Constatou-se que 600 alunos Falam inglês 500 alunos Falam espanhol E 300 Não falam qualquer um Desses idiomas Nós temos aqui Escolhendo-se um aluno Dessa escola Ao acaso E sabendo-se Que ele não fala Inglês Então já sabe-se Essa é a informação O que vai acontecer? A gente já sabe Que ele não fala inglês E aí sim Se pergunta Qual a probabilidade De que esse aluno Fale espanhol Então são duas informações A gente quer a probabilidade De A Sabendo que já ocorreu B Quem é o B? Ele não fala inglês Então a gente sabe que Ele não fala inglês Por isso Nós vamos aqui Fazer o diagrama Tá Você Ele Nos dá aqui Ó Uma ideia Bem mais clara Coloquei aqui Um Vou pegar o outro Ok Vou Fazer aqui Tudo no espaço amostral Tá Então vou chamar aqui S Nosso espaço amostral Tem que dar 1200 Nosso vermelho Aqui eu vou chamar Dos alunos que falam Espanhol E de azul Conjunto Dos alunos que falam A língua inglesa Constatou-se que 600 alunos Falam inglês Então 600 Aqui Vou começar com 600 Deixa eu colocar ele Melhor 600 500 Alunos falam espanhol Então vermelho Tá O conjunto vermelho Dos alunos que falam espanhol 500 E 300 Não falam Qualquer um desses idiomas Então ele não pode estar Aqui dentro Aqui ou aqui Ele tem que estar fora 300 alunos Estão aqui Pertencente sim Ao nosso espaço amostral S Mas não estão Não falam nem inglês Nem espanhol A soma tem que dar 1200 Quando nós fazemos a soma de 600 Mais 500 Dá 1100 Mais 300 Nós temos 1400 Então a diferença de 1400 Para o 1200 É 200 Essa diferença É a interseção 200 Sabendo disso Sabendo disso Se nós quisermos saber Quem somente fala inglês Eu tenho que tirar os 200 Da interseção Porque esses aqui falam Tanto inglês Como espanhol Os dois Né? Então somente 400 falam Inglês Somente Tá? 200 falam os dois E 300 Só falam Espanhol Agora a gente vai para A pergunta Sabendo-se que ele Não fala inglês Então qual é o conjunto Tá? Total De todos que não falam Inglês Esse aqui É o nosso Espaço O nosso novo espaço Amostral É o nosso denominador Tá? O denominador O numerador Que é o que vai Em cima Da fração Ele tem a ver Sempre com a pergunta direta Qual a probabilidade De que esse aluno Fale espanhol Esse é o nosso evento Tá? Do numerador Então vamos Analisar aqui Calcular a probabilidade Através O número De elementos Do evento Dividido pelo número Desse novo Agora sabendo que o espaço Amostral Não é mais Não é mais O S Diminuiu Tá? Pode colocar aqui Não é mais o S O NS Vai diminuir Vai diminuir Vai diminuir quanto? Tá? São todos que não falam Inglês Então eu tenho que tirar Todos que não falam Inglês Todos que estão aqui No nosso conjunto azul O total dele Tá aqui em cima 600 Então agora É 600 Porque o nosso Novo espaço amostral É o conjunto B Agora Quem é o número De elementos Do evento Todos os casos Favoráveis Os que não falam Inglês 300 falam Espanhol E 300 Não falam Nenhuma Então os Que não falam Inglês Estão aqui Agora Eu quero Que falam Somente Espanhol No numerador Os que falam Somente Espanhol 300 Ok? Então é aqui Que nós temos Que tomar cuidado Podemos fazer O que? Simplificar Né? Divide por 100 Em cima E embaixo 3 sextos Dá pra simplificar De novo? Dá e devemos Simplificar Os dois São divisíveis Por 3 Na hora de simplificar Né? Sempre o mesmo Número O numerador E o denominador Pra ser dividido 3 dividido Por 3 É 1 6 dividido Por 3 É 2 1 meio Então O que? Que tem que tomar Cuidado aqui Quando você soma Tá? Quando você soma No caso aqui 600 Mais 500 Dá 1.100 Mais 300 1.400 Aí você vai lá E olha O espaço amostral Como deu mais Do que 1.200? Não pode Ah, então acontece Uma interseção Os alunos aí falam Tem alunos que falam Os dois Tanto inglês Quanto espanhol Então quando você quer saber Quem fala Somente inglês Tem que diminuir Aqui, ó Tem que subtrair Os 200 Porque eles não falam Somente inglês Também falam espanhol E aí Somente inglês São 400 Somente espanhol São 300 Porque você tem que diminuir A interseção E por que que deu 600 Professor, aqui embaixo Deu 600 Porque você tem que analisar Essa informação aqui, ó Sabendo-se Que ele não fala inglês Foi dada uma informação Onde Esse Que foi sorteado Não fala inglês Então você já sabe Que ele não fala inglês Aí você vai olhar aqui, ó Ora, se ele não fala inglês Né E quantos que falam inglês? 600 Falam inglês 600 alunos Falam inglês Então se ele não fala inglês É o 1200 Menos os 600 Professor, nós nem fizemos o diagrama A gente fez assim, ó Muito bem Então foi reduzido O espaço amostral Para 600 Né Esse espaço amostral Já foi mexido Ok Fica fácil, né Quando nós conseguimos compreender A pergunta Tá Vamos para as alternativas, né Coloquei aqui as alternativas Então a alternativa correta É a letra A 1,5 Lembrando que todas essas São possíveis Quando nós cometemos algum erro Nós vamos chegar em uma dessas Tá Por exemplo, como chegou a letra E Né Simplesmente Foi analisado direto Mas tem que tomar cuidado Porque isso acontece realmente Por isso que já está colocada Essa alternativa lá Tá Então por isso que é muito importante O que? Praticar Fazer vários e vários exercícios E aí sim você vai chegar A um nível aí desejável Tá Então Por enquanto é só Um tchau tchau a todos E até mais Tchau 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 Tchau